Atenção, vou abrir o Cidade Alerta de uma maneira diferente hoje. Você imagina o seguinte, nós fomos lá para ajudar uma mãe que de repente estava com o filho desaparecido. E não é que no meio dessa reportagem, quando a nossa equipe estava lá, aconteceu um inesperado. Por incrível que pareça, esse rapaz aí que estava desaparecido quase um dia, ele havia saído do apartamento onde mora com a família, no bairro Ribeirão Verde, para fazer uma caminhada e acabou sumindo. É aí a imagem. E aí câmeras de segurança registraram ele andando, o lado de fora ali do condomínio. A reportagem estava lá para fazer, enfim, fazendo todo o auê com a mãe lá, para ver se a gente conseguia ajudar. E não é que quando a nossa equipe estava lá, ela não encontrou o filho. Olha isso, olha o momento da emoção aí, olha o momento do encontro. Mal conseguia falar essa senhora e o filho também, né gente? Olha aí, olha isso. Quantos beijos que a mãe acaba dando no filho. E aí é isso, olha que momento. É bom da gente dividir e a nossa equipe sempre em cima para mostrar isso. Agora, o que era um caso de desaparecido é um caso de reencontro. A nossa repórter Ludmila Osório vai contar para a gente. Olha os familiares chegando também, o filho dele abraçando o pai. Olha aí, olha a alegria. Que coisa, gente. Que coisa emocionante a gente começar o nosso Cidade Alerta nesse reencontro aí da família. Põe no ar, vamos ver. Foi assim o reencontro entre mãe e filho. O abraço cheio de emoção veio quase 24 horas depois do desaparecimento de Flávio Galdino, de 38 anos. Um sofrimento, né? Uma tortura. Não consegui dormir, não consegui comer. Apavorada, né? Confiando em Deus, mas muito desesperada. Há dois anos, Flávio sofreu um aneurisma cerebral e ficou com algumas sequelas. Ele quase não fala. Essas imagens mostram Flávio saindo do condomínio onde mora com a família. Ele está acostumado a fazer uma caminhada perto de casa, mas dessa vez acabou se perdendo. Os familiares e amigos divulgaram o sumiço de Flávio nas redes sociais e receberam informações de que ele estaria deitado em um colchão em uma rua perto da rodovia Ianguera. Dona Maria do Socorro correu para encontrar o filho. A família chegou logo em seguida. O Nicolas parecia não acreditar que o pai tinha acabado de ser encontrado. E aí, pai? Susca esse Deus da gente, sim, menina. Você deu um susto, cara. Nossa, tá queimado do sol, hein? Choramos muito, procuramos muito e graças a Deus achamos. O irmão de Flávio disse que a família procurou por toda a cidade. Desde ontem ficamos até às meia-noite rodando, aí depois voltamos às seis e pouquinho da manhã, rodamos, inclusive passamos até nessa rua. E nada dele. Aí depois, graças a Deus, um anjo veio e bateu na porta, né? Na nossa porta, graças a Deus, e encontrou. Graças a Deus. Flávio teria passado a noite no colchão. Andou bastante. Nos braços ficaram as queimaduras de sol. Seu João Francisco também abraçou o filho emocionado e comentou o reencontro. Eu escuto o programa da televisão, falando no de Mila, né? E então, bem numa hora dessa que você me aparece, é um prazer muito grande. É dois prazer, então. Te conhecer e realizar um encontro que a gente estava aqui. Olha, dentro de ontem à noite, que a gente anda correndo atrás pra lá e pra cá e nada. E de repente aconteceu esse... Olha como é que ele está aqui, deitado aqui. Quem foi que deu isso aí pra ele, será? A família agradeceu a ajuda que recebeu e ficou aliviada por encontrar Flávio. Graças a Deus que tem os meios de comunicação, né? Porque se não fossem os meios de comunicação, a gente não conseguiria achar uma pessoa sumida numa cidade desse tamanho. Que coisa, né, gente? A gente sempre é procurado aqui... Aliás, se eu abrir o WhatsApp, vai ter um monte de gente que manda... Olha, não encontro tal pessoa, me ajuda, como é que a gente faz? A gente gostaria de ajudar todos, né? E na medida do possível, a gente sempre faz reportagens prestando esse tipo de serviço, porque a nossa finalidade também é essa. Agora, você vê que coisa, né? Quando a gente estava lá, de repente veio a informação à mão e foi lá, encontrou o filho. O filho que deve ter tido aí um apagão na memória, não sabia mais como voltar pra casa. E aí foram ajudando, né? É muito interessante esse aspecto da gente poder contar com pessoas boas no mundo, né, gente? E aí o encontro da família diz tudo, né? Por mais problemas que você tenha na sua família, a sua família é sempre o seu porto seguro, é sempre o local em que você deve sempre amparar ali todos os seus amores, enfim, né? Todos os seus pontos aí pra seguir na vida forte, né? Isso demonstra muito bem nessa imagem. Que coisa boa, né? Que bom que terminou assim essa história. Lúd, é isso aí, Lúd, pela sua competência sempre, né? Enfim, as pessoas admiram você bastante e isso é muito bom a gente ter também esse reconhecimento nas ruas pela nossa Record TV.